Legal, falar da Estúdio Online é uma grande satisfação, é uma escola que eu vi sendo fundada aqui em Brasília por um ex-aluno do SEUB, foi um aluno de uma turma minha de propaganda e marketing, já naquela época uma pessoa muito séria, muito dedicada e a gente percebia que o conceito da escola era exatamente uma formação voltada para a área de comunicação, um discurso de comunicador para comunicador nesse período de vida da Estúdio Online a gente viu que a escola passou por várias atualizações, vários momentos de evolução e todas essas evoluções foram provocadas pelas novas demandas do mercado e a escola se manteve super atualizada em relação a isso desde 2005 eu trabalho aqui na coordenação do curso e aí essa parceria ficou muito mais estreita na medida em que a gente organizava atividades acadêmicas aqui e a Estúdio Online sempre foi uma das parceiras mais importantes que a gente teve nesse período Então assim, é uma satisfação continuar tendo esse contato com a escola e com o pessoal da direção da Estúdio Online Obrigado por assistir! Obrigado! 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 E aí